O jeito que eu era, antigamente, não existe mais, cara, sabe, meu? Aquela doideira, aquela balada, sabe, sai, isso aí acabou. Polêmico, desbocado, punk de inclinações pop. João Gordo é tudo isso e muito mais. Inclusive um bom pai de família pra Vitória e pro Pietro. É com ele que a gente conversa nesse episódio. Eu sou o Homero, pai do Benjamim e esse é o Bem para Todo Mal. Eu não tinha objetivo de ter família, não tinha objetivo de nada. O único objetivo que eu tinha era ficar doido, cara. Aí não tinha, tipo, esperança de porra nenhuma. E eu quase consegui meu intento, né? Em 2000, eu dei uma empacotada duas vezes no mesmo ano. Isso impulsionou a minha mulher, a Vivi, que era argentina e tal, a se aproximar de mim, né? Ela falou, preciso falar pra esse cara que eu gosto dele antes que ele morra. Acho que mais o que vem pra bem, né? E... Aí eu queria ter filho, meu, com ela, né, meu? Ela falou, ó, eu não sou afim, mas você é tanto afim, só que você vai ter que cuidar da saúde, porque eu não vou ter dois filhos pra você ficar aí gigante aí na cadeira de roda e eu cuidando dos filhos, né, cara? E aí eu fiz a operação do estômago, né? Aí passou... 2003, 2004 nasceu a Vitória. A primeira vez que ela ficou grávida, ela não tava muito afim, cara. Ela fez aquele exame do mijo, assim, cara, ela jogou na minha cara, assim, aí, Beredan, vai ter filho, eu, caralho. Só que ela perdeu, né, o... 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 Primeiro, né? Aí, é, não era muito a hora de ser, né, cara? Então, a gente não se importou muito. Mas aí veio a Vitória, e quando veio a Vitória, caiu um raio na cabeça de todo mundo ali, cara, né? Eu tava lá e foi uma das maiores emoções da minha vida, assim, não foi a maior, cara, acho que foi a maior emoção da minha vida, cara, ver ela nascer, do... Né, eu tava junto ali, foi muito intenso, cara. E realmente foi uma loucura a paternidade, que parecia que eu tava louco de ácido, cara, fiquei... De uma adrenalina, assim, tudo ficou muito colorido, cara, saca, meu? Ficou muito... Deu uma... Deu um flash, assim. Chorou? Sim, pô. Quem não chora é covarde, velho, tá ligado? Mas nesse momento, dá uma ali de friozão lá... Aquela embargada, não vou usar. Não, eu abri o berreiro, cara, tá ligado? Aí, isso deu um senso de responsabilidade, né? Não completo, mas deu, cara, né? Agora, eu preciso correr atrás, né? Tem uma pessoa que depende de mim, cara. Duas, né? É, o Pietro veio na sequência, porque a gente sentiu necessidade de ter um irmão, ela tem um irmão, ou uma irmã. E a gente já teve esse plano de ter os dois mais ou menos juntos, assim, sabe? Pra poder ser mais fácil de criar e tal, cara. O jeito que eu era, antigamente, não existe mais, cara, sabe? Aquela doideira, aquela balada, sabe? Sai, e acabou. Eu, às vezes, pego e dou uma escapadela, assim, em turnê. Porque eu tô em turnê, tá ligado? Mas, é, o meu dia a dia mesmo é bem careta, mano. Como a Vivi, ela faz a parte burocrática da família, ela cuida das minhas coisas, cuida do banco, sabe? Loja, mas eu não sei fazer porra nenhuma, cara. Uma coisa que eu sei fazer é hardcore, tá ligado? Metal, cara. E aí, eu cuido da parte gutia, tá ligado? Eu levanto cedo, eu faço café pra eles, eu levo eles na escola, aí eu volto. Eu cato a bosta dos cachorros, lavo o quintal, lavo louça. Aí, quando a minha casa é meio grande, a gente não tem pregada, né, cara? Então, é, eu dou uma ripa ali, umas faxinas geral, assim, cara. Enquanto a Vivi, o homem da casa, eu sou a gutia, tá ligado? Mas eu acho legal isso aí, tá ligado? Machismo zero, né, cara, aquela coisa. O difícil tá sendo agora, cara, que eles tão tudo adolescentes, né, cara? A Vitória tá com 13 e o Pedro tá com 12, cara. Então, agora que o bicho tá pegando, é tipo um jogo de xadrez, assim, cara. Então, eu tenho o meu exemplo da minha relação com o meu pai, como era um boneco antigamente, que eu não posso repetir isso, cara. Eu mesmo não consegui falar pro meu pai que eu amava ele, cara. De morte dele, cara, eu não consegui falar. Trava, né? É, eu fiquei travado, cara. É outra história hoje em dia, cara. A gente é um eu te amo eterno, assim, cara. Pois é, tu não foi? Todo dia. Antes de dormir, assim, por dia, umas três vezes por dia, cara. E eles retribuem? Retribuem, lógico. Sei lá, cara. Eles são acostumados a isso, né? Mas também são outros momentos, outra geração, outro mundo, tudo diferente, cara. Não tem nada a ver com antigamente, cara. Eu acho que não só comigo, eu acho que todo mundo que teve essa criação mais rígida, né? A gente nunca amou tantos filhos nossos, cara. A criança tem uma boa boiada hoje. Aquela boiada que a gente não tinha antes, né, cara? Antigamente era tapa na cara, castigo, trancado no quarto, sabe? Eu ficava de joelho, cara. Então, eu acho que repressão gera o áudio e rebeldia, né? Saca, meu irmão? Então, você tem que ser duro, mas você não pode ser repressivo, cara. Você é agressivo e tal, cara. Eu já perdi a cabeça umas vezes com a minha filha, já, saca assim, cara. Mas eu cheguei à conclusão que isso não adianta nada. Só afasta as crianças da gente, tá ligado? Você tem que abrir portas e fechar outras. Tem que mostrar tudo que é certo e que é errado, cara, tá ligado? Eu soube sobre drogas, cara, assim, meus filhos são completamente conscientes o que é tal coisa, sabe? O que faz mal, o que não faz, o que é legal, o que não é, sabe, meu? Eu já conversei bastante. Já levei isso na Cracolândia, pra Walking Dead, aí, ó. Esse é o Walking Dead, os caras, lá na Cracolândia, isso tudo. Eles tinham seis anos de idade quando levei a primeira vez, cara. Quando eu era criança, eu era mó mexelão, mexia em tudo, cara. Desde criancinha, tá ligado? O Pietro tem os bonecos dele, a Vitória não liga, tá mocinha, não liga pra porra nenhuma, cara. Não liga pra disco, não liga pra CD, não liga pra DVD. É tudo, é só o celular que importa pra eles, cara. E o celular é um problema, né, cara? É um grande problema que isso aqui é o que doutrina as pessoas, né, cara? E essa geração, agora, uma geração de imbecis, doutrinados. Depende do lado que você tá, que você torce, você toma um bombardeio de doutrina na cabeça e todo mundo tá louco. E as crianças iguais, cara, eles vivem por um celular, cara. E ali em casa tem regras, né? Tem regras, é. Tem regras, assim, eles não podem ficar o dia inteiro presos naquilo. Chega da escola, desliga. Só vai pegar cinco horas da tarde. À noite, desliga. Põe pra carregar na sala, pra não ficar na cama, assim. Na hora do almoço, proibido. Falou. Senão, a criança foi da pira, velho. Tinha até medo de fazer uma projeção, cara. Por exemplo, eu falo, mas, irmão, nós estamos em 2018 e já tá assim, cara. Imagina em 2045, cara, que é 100 anos da segunda guerra. Eu acho que vai ter suácio pra tudo que é lado, meu irmão, saca, meu? Essa geração de pivetinho nazista que tem agora, vão ser tudo adulto, cara. E já estão todos doutrinados, tá ligado? Sabe? Pra ser uns bandos de filha da puta opressor, cara. Tu lembra da primeira viagem que tu fez? O senhor ficar afastado deles? Lembro. Eu fiquei um mês fora, no turnê. Tô em 2004. E quando eu voltei, a vitória não me dava bola, não, cara. É, eu vi filha lá. Tipo meus gatos agora. Cara, e aí, em algum momento que tu pensou em parar? Já, já pensei, já. Mas não consigo, não, cara. É tipo uma droga, cara, tá ligado? A sensação de estar em cima do palco. Mandando aquela puta brasa, aquele puta som foda, velho. Todo mundo se matando ali, cara. Isso é tipo droga, cara. Eu fico... Dá uma serotonina brava, assim. Eu fico maior... É muita adrenalina, cara. Então, eu sou meio que viciado nessa sensação de estar em cima do palco ali. Uma vez, eu tava, acho que, em Recife, cara. Esse moleque subindo no palco, cara. O moleque subiu, levantou o braço, chegou o segurança com um choque, assim. Deu no sovaco do moleque, assim, cara. Eu falei, para, 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 para. Meu Deus, tá louco, filha da puta. Fica porra no cu, cara. Era meio skinhead, o cara ficou mordido comigo, assim. Ficou lá, cara feia. Filha da puta. Vai dar choque no moleque, meu? Em um lugar meio, assim, meio esquisito, sempre tem uns seguranças que... Acho que o povo tá brigando, que vai subir no palco, que vai quebrar tudo. E eu gosto meio que de me comandar ali, né? Eu seguro a onda ali, cara. Aí tem vez que a segurança vai embora. Debanda, é. Ficava lá, vai embora. Não quer não, vamos embora. Debanda, assim, cara. Protestinho. Mas dá para controlar. E o sentimento paternal com a criançada. Porque eu sou psico... Ontem eu estava lá em Pelotas, cara. Na minha frente era só criançada, cara. Criança de 18, 17, 20, sei lá. As meninas, assim, cara. Tudo fã, assim. Eu falei, meu, você podia ser o pai de vocês, cara. A Vicky não gosta de show, cara. Ela não gosta. O Pietro gosta. O Pietro, ele toca bateria desde os seis anos de idade. Eu sempre incentivei, né? Quando ele tinha sete anos, eu comprei uma Peer para ele, profissional. Quando ele fez nove, a gente comprou o pedal duplo, aquele cobra. O pedal do Slayer para ele, assim, cara. Ele toca bateria para caralho. Só que ele tem o link do rock com a infância, cara. Ele teve o cabelo comprido desde criancinha. Quando ele fez 11 anos, ele quis cortar o cabelo, cara. Ele gosta de rock. Gosta, gosta. Gosta lá de Metallica, Megadeth. Tem lá os gostos dele lá. Rob Zombie. Gosta de um monte de coisa legal, assim, cara. Mas o link dele é ligado com a infância, cara. Cara, eles foram criados à base de Beatles, Queen e Divo. Eles só assistiam isso quando era criança. As coisas que eles mais gostavam. E isso que eles mais gostam, tá ligado? Queen. Eu sou obrigado a escutar Queen todo dia, velho, no carro, tá ligado? Porque a Vitória quer. E Queen nos anos 70, né? News of the World, Day of the Race, esses discos antigão, assim, cara. Eles amam de um jeito, cara. E agora a Vitória entrou na onda do rap, né, cara? Ela só escuta a relação de bandido, cara. Racionais. Falou pseudônimos MMC. É, ela só escuta isso, cara. Eu acho legal. Melhor que escutar a Anitta, tá ligado? Não, mas eu sou um exemplo de superação, velho. Saca? É, eu superei. Eu lembrava pra mim ter morrido. Não morri, porque eu tô aqui vivo com família, cara. Fazendo show ainda. Obrigado. Você viu que você viu? É, é. Tô aqui, cara. E quem me criticava, quem queria me pegar, ou já morreu, já virou crente, virou PM. Casou, separou, né? E eu continuo aqui na mesma pegada, cada vez mais agressiva, cada vez mais porrada. E fazendo show pelo mundo afora. Aí, é, é, sujo não, porque eu tomo banho hoje em dia. Mas é, agressivo sempre, cara. É. 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 É.